Graças e a paz de Jesus. Bom, hoje é um dia muito especial para nós, começando esse segundo semestre, esse novo ciclo do Vida e Missão, segundo módulo. Deixa eu saber mais ou menos quem terminou o primeiro módulo. Boa. E quem está ingressando no segundo? Muito bem. Quem não levantou a mão? É bem-vindo também. Bem, então, eu queria pensar um pouco com vocês hoje à noite sobre missão integral. Dei esse tema sugestivo, linhas e entrelinhas da missão integral. O conceito de missão integral está sendo bastante debatido, discutido. E eu gostaria de dar uma síntese do que é missão integral, afinal de contas, o que é isso, missão integral, quando nós estamos falando sobre isso, o que quer dizer e em que contexto a missão integral acontece. Então, vamos lá às telas, ver se a gente se encontra. Visões. Duas visões interessantes para você. Em 1966, um congresso em Berlim, Billy Graham disse o seguinte, estou convencido de que se a igreja voltasse à sua tarefa primordial de proclamar o Evangelho e de converter pessoas a Cristo, ela, a igreja, teria um impacto muito maior nas necessidades sociais, morais e psicológicas dos homens do que qualquer outra coisa que pudesse fazer. Essa fala do Billy Graham está sustentando uma crença clássica. Converta-se o indivíduo e a sociedade se transformará. E também reafirmando como tarefa primordial da igreja ou essência da missão da igreja a evangelização pessoal. Converter pessoas, converter o indivíduo. A tarefa da igreja como apresentar o plano da salvação ao indivíduo. O indivíduo se convertendo, parte-se do princípio que o indivíduo se convertendo, ele se torna um melhor sujeito integrado na sua família e, portanto, a sua família tende a ser melhor. Um melhor sujeito integrado na sua atividade profissional e, portanto, o seu ambiente de trabalho e sua ação laboral será melhor. E um melhor sujeito integrado na sua sociedade como cidadão. Um cidadão melhor, uma sociedade melhor. Bom, converta-se o indivíduo e a sociedade se transformará. O Billy Graham está dizendo, em 1966, que se a igreja simplesmente se concentrasse na tarefa primordial de proclamar o evangelho e de converter pessoas a Cristo, isso traria um impacto social, moral e psicológico nos homens mais do que qualquer outra coisa que a igreja pudesse fazer. Bom, a pergunta é, vocês acham que isso se comprova como verdadeiro na prática? Vocês acham que, de fato, muitas pessoas convertidas fazem uma sociedade melhor? Mas essa é a visão expressa por Billy Graham em 1966. Lembre-se de uma coisa. Toda teologia, ela é, em primeiro lugar, datada. Você tem que ler Santo Agostinho no tempo em que ele escreveu. 350, da era cristã. Você não pode ler Santo Agostinho e criticar Santo Agostinho que escreveu no ano 360, 350, com tudo que você sabe em 2015. Você tem que ir lá e se colocar no lugar dele qual era o horizonte de conhecimento que Santo Agostinho tinha em 350, 360. Então, toda teologia é datada. E, em segundo lugar, toda teologia reflete o teólogo. Aqui nós estamos ouvindo um evangelista. E um evangelista de massa e um pregador de massa. Um homem que dedicou a sua vida a pregar o evangelho para, entre aspas, converter pessoas. Não sei quantos de vocês tiveram o privilégio de ouvir o Billy Graham pregar. Eu tive o privilégio de ouvir o Billy Graham pregar no Maracanã. Acho que foi em 1974, se não me falha a memória. Eu era bem menino, mas eu me lembro como se fosse hoje. E ele deu ordens. Você que está na arquibancada, saia do seu lugar agora e receba Jesus como seu salvador. E as pessoas se levantavam e iam descendo para o alambrado. Ele é um evangelista pessoal. Então, ele defende a missão como tarefa primordial de proclamar o evangelho e de converter pessoas. O evangelho ao indivíduo. Anunciar o plano da salvação. Mas, em 1983, em Wheaton, houve uma conferência. Uma conferência mundial de evangelização. E do documento que sai dessa conferência, a gente extrai a seguinte afirmação. O mal não está apenas no coração humano, mas também nas estruturas sociais. A missão da igreja inclui tanto a proclamação do evangelho quanto sua demonstração. Precisamos, pois, evangelizar, responder a necessidades humanas imediatas e pressionar por transformações sociais. Esse é um ingrediente muito importante da teologia feita no terceiro mundo e da teologia especialmente feita na América Latina. A afirmação de que o pecado individual, o pecado que está no coração humano, é verdadeira. Mas os teólogos latino-americanos, eles também dizem que existe um pecado estrutural. E talvez isso nos remeta ao princípio bíblico de potestade. O que é potestade? Potestade é uma coisa que funciona como se fosse uma pessoa. Uma vez eu estava fazendo palestra numa multinacional da indústria automobilística e um sujeito levantou no meio da minha palestra e disse pastor, a empresa tem alma? E eu disse, sim. Vocês chamam de cultura corporativa. A Bíblia chama de potestade. A potestade é a alma de uma estrutura. Por exemplo, o Congresso Nacional é uma potestade. Você não telefona para o Congresso Nacional. A mancha verde é uma potestade. A fiel corintiana é uma potestade. A igreja batista de água branca é uma potestade. Você não liga para a IBAB. Quando você ligar para a IBAB, um ser humano que tem nome, RG, CPF, vai atender você. Mas você ligou para a IBAB. Entende? Você não liga para o Congresso Nacional. Você liga para o Congresso Nacional, alguém vai atender você, mas você ligou para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional decidiu o quê? Não necessariamente o que o Congresso Nacional decidiu reflete a vontade dos indivíduos que compõem o Congresso Nacional. E não raras vezes você vai conversar com um dos indivíduos que compõem o Congresso Nacional, você conversa com o senador, ele diz que foi contra aquela decisão do Congresso. E quando você conversa com o senador, você percebe, você sente, você tem a impressão e talvez até a constatação de que ele é uma pessoa extraordinária, na pessoa física, como indivíduo. Mas quando ele está no Congresso Nacional, tem uma potestade agindo em cima dele. Quando você pega um corintiano sozinho, ele é até legal, mas no meio da fiel. Você está entendendo o que é potestade? Então, por exemplo, o mercado é uma potestade. O mundo das ONGs, isso é uma potestade. Uma ideologia política é uma potestade. A estrutura legislativa, a estrutura do judiciário, a indústria farmacêutica, os bancos. E tudo o que existe para manter esse grande sistema funcionando. Você imagina se todas as estruturas legislativas, todas as estruturas produtivas, todas as estruturas científicas de pesquisa e de desenvolvimento estivessem realmente comprometidas com a saúde dos povos. como seria o mundo? Por exemplo, quando você ouve dizer que os camaradas preferem jogar fora parte da colheita para não colocar a colheita no mercado de modo a diminuir o valor do produto, é melhor jogar fora o que foi colhido do que diminuir o valor do produto no mercado, isso é diabólico. Num mundo onde existe fome. E é essa compreensão de pecado estrutural que é próprio da teologia latino-americana e que hoje, quando a gente fala de pecado estrutural e quando a gente critica o fato de que nós vamos penalizar uma criança de 14 anos de idade ou de 16 anos de idade como adulto, a gente diz assim, eu sou contra esse negócio, aí o pessoal diz assim, não, mas um cara de 16 anos, ele é responsável, ele sabe que é errado matar, e ele matou, então ele tem que ser penalizado. Sim, nós estamos analisando o indivíduo, mas nós não estamos analisando a estrutura social, econômica, política, cultural, familiar, religiosa, onde esse menino cresceu e nasceu. Existe um pecado estrutural. Quando, por exemplo, eu era pastor em Jundiaí, eu estava fazendo fichas de cadastro naquela época em que o governo distribuía leite. Lembram-se desse período que o governo distribuía leite? A minha igreja batista memorial, quando eu era pastor em Jundiaí, se tornou um ponto de cadastro, de cadastramento da população pobre. Então as pessoas iam lá e eu fiquei atendendo, fazendo ficha. Como é o nome da senhora? Fulano de tal, marido, blá, blá, blá. E eu lembro de uma senhora que eu atendi, e falei, como é o nome da senhora? Fulano de tal. Quantos filhos? Sete. Nome do pai? Há um cada um, senhor. Falei, como assim? A senhora tem sete filhos e sete pais diferentes, um para cada filho? Ela falou, sim, senhor. Então, essa realidade que a gente vive, de que o pecado não está apenas no coração humano, existe um pecado que nós chamamos de pecado estrutural. É completamente diferente daquela afirmação do Billy Graham em 66. Está entendendo? Está entendendo o que é? Desculpe-me, Mas o que é você ser um teólogo em Dallas? Em Atlanta? Em Los Angeles, na Califórnia? O que é você ser um teólogo na Carolina do Sul? O que é você ser um teólogo em Richmond? E o que é você ser um teólogo em um pensador cristão, em um pastor no Peru? No Brasil? Em Cuba? São contextos completamente diferentes. E quando você é um teólogo de um camarada que está numa sociedade estruturada, e com todos os direitos de cidadania garantidos, e com um Estado rico que provê, você desenvolve um pensamento teológico. mas quando você está em um Estado de pobreza, de opressão, de dívida externa, você pensa de outra maneira. Vou dar um exemplo de um pensador latino-americano, Franz Rinkler-Lamert, escreveu um livro extraordinário, o título é A Maldição que Pesa sobre a Lei. Franz Rinkler-Lamert, ele comenta Romanos, A Maldição que Pesa sobre a Lei. Ele diz o seguinte, imagine que você pediu para mim um milhão emprestado, e nós assinamos um contrato que você pagaria até 31 de dezembro de 2014. Ok? Há uma cláusula contratual que se você não me pagar o meu um milhão até dezembro de 2014, eu posso levar a sua esposa ou eu posso levar os seus filhos como escravos. Ok? Bom, dá o dia 31 de dezembro de 2014, você não me paga. Eu venho para você, mostro o contrato, digo, vim buscar os seus filhos para que sejam meus escravos agora, porque você não me pagou um milhão. O seu filho vale um milhão? Vale quanto? Quanto vale o seu filho? Um milhão? Está bom? Posso comprar um filho seu por um milhão? Você venderia seu filho por um milhão? Para ser meu escravo? Ou se no contrato estivesse assim, se você não me pagar um milhão, eu posso vir aqui e matar a sua filha? Está no contrato. Aí eu venho, mostro o contrato para você, e você diz assim, mas é injusto, a vida da minha filha, do meu filho, vale muito mais do que um milhão. Eu não estou perguntando se é injusto, eu só estou querendo o que está no contrato. Justo é o que está no contrato. Eu vim aqui pedir a sua filha, eu vou matar a sua filha agora, porque é justo, está no contrato. Eu não quero nada mais do que o que está no contrato. Eu não quero nada mais do que está na lei. Você acha justo? O Franz Rink-Lammert diz assim, que os países de terceiro mundo devem milhões aos países de primeiro mundo. E para pagar os milhões que são, milhões não, bilhões, para pagar os bilhões que são devidos para lá, aliás, para pagar os juros dos bilhões que são devidos para lá, porque a gente não paga nem os bilhões, a gente paga os juros da dívida. Para pagar os juros da dívida, a gente não faz escola, a gente não faz hospital, a gente não faz saneamento básico, a gente não faz pesquisa científica, a gente não atualiza parque industrial, ok? A gente não desenvolve tecnologia. Tudo bem? Está indo? Está acompanhando? Porque a gente tem que pagar para lá a grana. Eu sei que falar disso no Brasil é complicado, porque nós estamos vivendo um momento de corrupção. Está aí um exemplo de pecado estrutural. Desvio de verba pública é menos hospital. Menos hospital, menos médicos, menos remédio, significa a mãe de alguém morta no corredor, em cima de uma maca, se tiver maca. faz sentido? Isso é pecado estrutural. Isso mata. Aí você pega um sujeito desse, que nasceu no meio de uma favela, você pega um sujeito desse, que tudo que ele tem na vida, ele conseguiu na força bruta, e tudo que ele perdeu, ele perdeu na força bruta. O pai dele é um traficante assassino que está preso. A mãe dele é uma prostituída. Aí você vai converter o mal que está no coração dele. Sem levar em consideração toda essa história, todo esse contexto, tudo isso que ele está vivendo. Deu para entender? Deu para entender o que é você apresentar as quatro leis espirituais na Califórnia, e o que é você apresentar quatro leis espirituais no Morro do Borel, ou na periferia de São Paulo, ou na periferia de Recife, ou no sertão da Bahia? É disso que nós estamos falando. Mais do que isso, dá para entender o que é fazer teologia e discutir onipotência, onisciência, onipresença, soberania de Deus e liberdade humana, calvinismo, arminianismo, eleição, predestinação, depravação total ou depravação parcial, sacrifício por todos ou sacrifício pelos eleitos. Aí você vai discutir isso aqui num lugar onde tem criança morrendo por causa de brincar no esgoto. Você vai chegar lá e montar... Eu lembro quando eu estava aqui na Faculdade Batista, isso é 1980, talvez, 79, veio a presidente da Convenção Batista de El Salvador fazer um ciclo de palestras. Na Convenção, na Faculdade Batista, aqui em Perdizes, eu era aluno, estou lá sentado, a senhora lá falando, Convenção Batista de El Salvador, uma mulher, Estou ouvindo. Aí levanta uma senhora e diz assim, eu gostaria de saber como que é a organização do Ministério com Crianças e Meninas lá em El Salvador. Existe Mensageiras do Rei? Alguém aqui sabe o que é Mensageiras do Rei? Mensageiras do Rei é uma organização que as mulheres batistas têm para educar meninas adolescentes. Elas educam as meninas adolescentes, por exemplo, ensinando biografias de missionários, elas educam as meninas adolescentes ensinando sobre sexo, planejamento familiar, sobre namoro, noivado, casamento. Elas educam as meninas adolescentes sobre como pôr uma mesa, como receber uma pessoa, como preparar uma recepção e tal. E aí, então, aquela senhora bem intencionada que falou, como é a Mensageiras do Rei lá em El Salvador? Aí a presidente da Convenção Batista de El Salvador disse assim, lá nós ensinamos as meninas a montar e desmontar metralhadora, fuzil, fugir de granada e reconhecer mina plantada nos terrenos e na lavoura. É disso que nós estamos falando quando nós estamos falando de teologia latino-americana. Antes de falar de teologia latino-americana, missão integral, nós estamos falando do solo latino-americano, do locus da teologia, onde a teologia é feita e onde ela nasce e quem faz essa teologia. Tá bom? Vamos em frente. Teologia. O Pacto de Lausanne, em 1974, o Evangelho Todo para o Homem Todo, para todos os homens, essa é a frase clássica que define o conceito de missão a partir do Congresso Internacional de Evangelização em Lausanne, na Suíça, em 1974. O Evangelho Todo, não apenas o plano da salvação, para o homem todo, não apenas a dimensão espiritual, mas a dimensão física, psíquica, emocional, social, e para todos os homens. Vamos? O Movimento de Lausanne e Missão Integral. Bora. A Missão Integral é uma teologia da praxis. O que eu quero dizer com isso é que isso que nós chamamos de Missão Integral pensa a ação cristã no mundo, ou a presença cristã no mundo. Quando o Robson estava brincando que nós não vamos discutir aqui sexos dos anjos, o que ele estava dizendo é que nós não estamos preocupados com a teologia que é chamada metafísica. Por exemplo, Deus conhece o futuro ou não conhece o futuro? Os camaradas lá do teísmo aberto disseram assim, não, Deus não conhece o futuro, porque Deus só conhece o que existe para ser conhecido. O futuro não é, não existe, e se o futuro não existe, ele não existe para ser conhecido. Logo, Deus não conhece o futuro. Entendeu? Isso é teologia com filosofia. Pegar os conceitos de tempo da teologia da teologia de Santo Agostinho, o eterno agora. Deus está fora do tempo. Isso é teologia com filosofia, isso é discussão metafísica. Agora, quando você vai falar sobre missão integral, você está discutindo a presença da igreja no mundo. É, pastor, a minha filha tem 12 anos e ela está grávida. o senhor acha que nós podemos abortar? É pecado fazer um aborto? Ok. Pastor, o meu marido está em coma já há 8 anos e eu estou querendo casar. O senhor acha que eu devo divorciar do meu marido, mas a Bíblia diz que só se ele me trair ou ele não quiser mais ser casado comigo. Então, eu posso divorciar do meu marido que está em coma para casar de novo, mas na verdade, pastor, eu queria continuar casada com ele para cuidar dele e o meu novo marido acha que é muito digno da minha parte que eu case com ele e cuide do meu outro marido. O senhor acha que é pecado? Ok. Ontem, acabei de celebrar a ceia, nós celebramos a ceia aqui na Ibabe ontem, a ceia em memória de Jesus, veio uma jovem senhora e disse, pastor, uma pessoa que se converte deixa de ser homossexual e eu como homossexual, eu poderia ter tomado a ceia que eu tomei? Muito bem. Pastor, é o seguinte, a nossa igreja fica aqui na favela e nós não temos condição de nada, mas o Boquinha, que é o chefe do tráfico aqui da favela, da comunidade, o chefe do tráfico aqui da comunidade, ele falou que ele vai reformar o telhado da nossa igreja porque é um absurdo chover aqui dentro quando a gente está no culto. O senhor acha ruim a gente aceitar essa oferta do Boquinha para reformar o telhado? Pastor, o pessoal veio aqui e bateu para a gente assinar um abaixo-assinado para fazer o programa aqui de saneamento da nossa comunidade, mas o pessoal que está fazendo é comunidade espírita, tem um centro espírita aqui na, não é nessa rua mesmo aqui da nossa igreja, eles é que estão fazendo abaixo-assinado e tem que ir lá para assinar, o senhor acha mal domingo eu convidar a nossa igreja para ir no centro espírita assinar o abaixo-assinado para ter esgoto aqui na nossa comunidade? Está entendendo? aí você faz uma pesquisa do índice de analfabetismo, do índice de alcoolismo, do índice de aborto na adolescência, de gravidez na adolescência e é tudo na sua comunidade. Está bom? É tudo na sua comunidade. E aí você faz o que a respeito disso? A igreja tem que se meter com diminuir o nível ou o número de adolescentes que engravidam. A igreja tem que se meter com isso ou ela tem que pregar o evangelho para que as pessoas se convertam? É um desvio de foco a igreja se mobilizar para fazer saneamento básico na comunidade. A igreja estaria deixando de cumprir a sua missão é disso que a missão integral trata e é essa discussão que a missão integral quer desenvolver. Ok? A missão integral entretanto implica uma teologia. Se você pegar por exemplo eu me considero um pastor alinhado com o movimento de Luzani e da missão integral. Se você hoje perguntar para mim você é calvinista eu vou dizer eu gosto muito das coisas do calvinismo mas eu não sou calvinista. Então você é arminiano eu gosto de algumas coisas do arminianismo mas eu também não sou arminiano. Então você é liberal eu gosto de algumas coisas que os liberais falam mas eu também não sou um teólogo liberal. Então você é fundamentalista eu concordo e creio algumas coisas como os fundamentalistas creem mas eu não sou fundamentalista. Então você é reformado eu sim eu sou um herdeiro da reforma protestante mas a reforma protestante é plural então eu também não abraço tudo que os reformadores falaram e fizeram. Então você é o que? Então eu sou isso eu sou um cristão que estuda e quanto mais você estuda você percebe que você não pode ser isso apenas isso e que você é um mix de todas as coisas. Desculpa eu falar assim todo pensamento que é encaixotado é burro. Por exemplo um sujeito que só vê erro no PT é burro e um sujeito que só vê acerto também é burro um sujeito que diz eu sou de direita é burro um que diz eu sou de esquerda é burro não dá mais pra ser assim no mundo da mesma forma que não dá pra dizer eu sou freudiano é burro porque o espectro da saúde mental é tão diverso que não cabe em uma teoria somente não cabe em uma teoria somente então se você perguntar assim bom Ed você anda por onde? Ah eu converso com esse pessoal aí da missão integral dos teólogos latino-americanos e gosto do movimento de Luzani é aí que eu estou encaixado por quê? porque aqui dentro eu estou na teologia da praxis e quando você perguntar pra um fundamentalista o que ele crê a respeito da palavra de Deus muito provavelmente vai ser muitíssimo semelhante a tudo que eu creio eu creio na inspiração da escritura na inerrância da bíblia eu creio na autoridade da palavra de Deus eu creio que a bíblia é revelação eu creio tudo isso então você é fundamentalista não sou cara eu creio nessas coisas se você perguntar pra mim qual é a sua teologia da cruz e eu começar eu der um seminário sobre a teologia da cruz você vai falar você é calvinista então? não sei se eu sou calvinista cara porque o que eu creio sobre a cruz é isso aqui ah mas isso aí é o calvinismo eu creio legal pro calvinismo então sorte do calvinismo mas se tiver um outro camarada ele vai dizer não você não é calvinista não você é ortodoxo eu vou dizer também sou ortodoxo porque é muito parecido a teologia da missão integral ou o movimento da missão integral não trata dessas questões entretanto essa chamada missão integral pressupõe uma teologia e eu quero dar alguns exemplos pra vocês de capítulos da teologia que a chamada missão integral dá uma ampliada por exemplo a soteriologia que é a doutrina da salvação a soteriologia na missão integral implica o domínio de Deus de direito e de fato sobre todo o universo criado o reino de Deus em plenitude a redenção pessoal é apenas uma parcela do que o novo testamento chama salvação concordam com isso daí? a doutrina o que é que Jesus veio salvar? o indivíduo ou todo o universo? ele veio buscar pra Deus o que? Efésios capítulo 1 versículo 10 diz que ele veio para congregar para trazer para si todas as coisas no céu na terra e debaixo da terra tudo Jesus Cristo por exemplo ele é o senhor de todo o universo ou é o senhor daqueles que o reconhecem como senhor ele é o senhor de todo o universo não é? então salvação não é conversão de indivíduos o conceito de salvação do novo testamento é muito maior do que a conversão de indivíduos simples assim por exemplo dois furô Douglas eclesiologia a doutrina da igreja a doutrina da igreja na missão integral implica o novo homem coletivo isso é uma afirmação inclusive do pastor Arevaldo Ramos Jesus veio reconciliar judeus e gentios formando um só corpo derrubando o muro de separação e promovendo a paz não é? então estar em Cristo é não apenas ser nova criatura mas também principalmente nova criação nova humanidade existe uma humanidade em Adão e existe uma humanidade em Cristo Jesus Jesus não está salvando ou Deus não está apenas salvando pessoas está restaurando toda a raça humana você concorda com isso ou não? então é simples assim segue missiologia o conceito de missão a missiologia na missão integral implica a sinalização histórica do reino de Deus que será consumado na eternidade a igreja o corpo de Cristo é um instrumento prioritário através do qual Jesus o cabeça exerce seu domínio sobre todas as coisas no céu na terra e debaixo da terra não apenas neste século mas também no vindouro aí já melhorou um pouco e já complicou um pouco para você a missão aqui não é fazer discípulos e converter ter pessoas a missão é representar o senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas segue o querigma da missão integral implica a proclamação de que Jesus Cristo é o senhor seguida da convocação ao arrependimento e a fé para acesso ao reino de Deus alguém duvida de que o reino de Deus ele é experimentado como resultado do arrependimento e da fé não é isso que está na bíblia o reino de Deus chegou arrependei-vos e crede no evangelho então é isso aí que a gente está dizendo a oferta de perdão para os pecados pessoais é o início da peregrinação espiritual porta de entrada para o relacionamento de submissão radical a Jesus Cristo alguém de vocês já ouviu aquela expressão que o fulano tem amante mas ele é membro da igreja diácono mas tem uma amante aí alguém fala assim mas como que esse irmão ele é membro da nossa igreja ele tem uma amante ele não é convertido aí vem a pérola teológica é que ele aceitou Jesus como salvador mas ainda não aceitou Jesus como senhor esse cara é um mão de vaca é porque Jesus é o salvador dele mas ainda não é o senhor agora eu te pergunto como é que Jesus pode salvar alguém que ele não é senhor não faz sentido a bíblia diz o seguinte aquele que invocar o senhor Jesus será salvo a salvação é uma consequência da submissão ao senhorio de Jesus está certo ou está errado ok vamos para frente volta na antropologia lá Douglas que deu errado mas vai ter que ser aquele errado mesmo lá esse aí a antropologia na missão integral implica a unidade indivisível do pó da terra com o fôlego da vida as dimensões física e material do ser humano corpo sem alma é defunto alma sem corpo é fantasma por exemplo cinco almas se entregaram a Jesus como que foi esse negócio o pastor fez o apelo as almas vieram tipo assim é um culto de Gasparzinho batismo do Gasparzinho batizou a alma não batizou o corpo não existe ser humano sem que haja essa unidade física e imaterial por exemplo cérebro é físico ou não cérebro é físico pesa três quilos e meio em média mente é físico ou não existe mente sem cérebro então então como é que é assim o cara morre puf aí o cérebro dele não tem mais cérebro morreu morreu o bichinho foi lá e comeu aí tem aqui a mente do cara mas não tem o cérebro mais como funciona isso na sua visão isso é interessante os irmãos aqui creem na imortalidade da alma boa pergunta isso é doutrina grega espírita nós não acreditamos na imortalidade da alma porque nós acreditamos na ressurreição o que não morre não pode ressuscitar faz sentido? ser humano é esse negócio que você é aí é isso aqui que eu sou espera-se é corpo mente é tudo isso aqui e não somente e eu não sou só isso aqui eu sou Silvia Vitor Tiago Fernanda Gabi Ibabe Brasil ok eu sou meu pai minha mãe eu sou minha cultura eu sou meu trabalho eu sou se eu tenho dívida no banco eu sou se eu sou rico se eu sou pobre eu sou isso aqui tudo veja que interessante como é que Jesus responde para Zaqueu hoje a salvação entrou nessa casa por quê? porque o Zaqueu se converteu? mas como é que Jesus ficou sabendo que Zaqueu tinha se convertido? porque o bolso do Zaqueu se converteu o bolso do Zaqueu se converteu a mulher samaritana ela não é só uma mulher samaritana é uma mulher samaritana numa teia de relacionamentos e Jesus não trata só dessa mulher samaritana ele trata da mulher samaritana e tudo que está em volta como diz Ortega e Gasset o ser humano e as suas circunstâncias a missão integral entende essas coisas vamos para frente sínteses Hugo Asma se a situação histórica de dependência e dominação de dois terços da humanidade com seus milhões anuais de mortos de fome e desnutrição não se converte no ponto de partida de qualquer teologia cristã hoje mesmo nos países ricos e dominadores a teologia não poderá situar e concretizar historicamente seus temas fundamentais suas perguntas não serão perguntas reais passaram ao lado do homem real o Hugo Asma ele diz mais ele diz que não é teologia é cinismo é cine com um sujeito que discute teologia e não faz nada pela fome isso você fala é o Hugo Asma é um teólogo latino-americano é um cara de esquerda é um socialista marxista porque eu coloquei esse parágrafo aqui no meu facebook e foram lá uns caras dizer que isso aí era marxismo socialismo comunismo os esquerdopatas e etc só que Jesus disse o seguinte o camarada que sabe que o outro está com fome e diz para ele vai em paz o Tiago disse isso comete pecado o Hugo Asma só chamou só disse qual era o nome do pecado era cinismo mas é bíblico fé sem obras é morta veja que a discussão de Tiago não é entre fé e obras a discussão de Tiago é fé viva versus fé morta ele não está discutindo fé versus obras ele está discutindo a fé viva versus fé morta o que é que faz viva uma fé as suas obras o Caio Fábio lá em 1980 disse o seguinte que a fé sem obras é morta porque é morta não é fé é fétida vamos em frente Robinson Cavalcante Dom Robinson Cavalcante hoje mora no céu Hugo Asma também mora no céu a missão da igreja é manifestar aqui e agora como sinal profético do novo céu e da nova terra a maior densidade possível do reino de Deus que será consumado ali e além precisa repetir a igreja como sinal histórico do reino de Deus você imagina o seguinte como que nós vamos chegar em um lugar na África da feitiçaria da fome e dizer o reino de Deus chegou eu trago pra você uma boa notícia o reino de Deus chegou os africanos vão dizer cadê aonde estão os sinais desse reino aqui onde estão a nossa missão é isso é demonstrar que o reino de Deus chegou e manifestar onde nós estamos a maior densidade possível seja uma família seja uma empresa seja uma mesa de trabalho seja uma igreja há muita igreja que não é sinal do reino de Deus não dá nem pra acreditar que aquilo é uma igreja vamos em frente a missão integral implica a ação da igreja para que Jesus Cristo seja senhor de fato sobretudo quanto é senhor de direito em todas as dimensões da existência humana pergunta a quem pertence toda a prata e todo o ouro do mundo ao banco mundial ou a Jesus a Jesus a pergunta é o dinheiro do mundo é usado de acordo com os interesses de Jesus de acordo com a vontade de Jesus de acordo com os valores de Jesus com os propósitos de Jesus não então nós temos que fazer que isso aconteça de modo muito simples eu tenho que chegar aqui nessa família que é um pai alcoólatra que bate na sua esposa que espanca seus filhos e que é um violento dentro de casa mas que quando sóbrio é um homem exemplar eu tenho que chegar aqui e falar assim senhor gostaria de dizer ao senhor em primeiro lugar que a sua vida não é sua em segundo lugar que a vida das pessoas da sua família também não são suas cada uma dessas vidas e que o senhor está cuidando dessa família de um jeito que Jesus não está gostando e que ele mandou o senhor arrumar a sua vida e começar a fazer família do jeito que ele mandou porque se o senhor não fizer do jeito que ele mandou o senhor vai cavar a morte sua e da sua família e ele não vai deixar esse negócio barato com o senhor é claro que nós não vamos pregar o evangelho assim mas é isso que é o evangelho Jesus é senhor de direito daquela família mas ele não é senhor de fato Jesus é senhor de direito do dinheiro que está no seu bolso tem que saber se ele é senhor de fato a missão da igreja a missão integral implica fazer com que Jesus seja senhor de fato e de direito sobre todas as dimensões da existência humana bora René Padilha a missão histórica de Jesus somente pode ser entendida em conexão com o reino de Deus sua missão aqui e agora é a manifestação do reino como uma realidade presente em sua própria pessoa e ação sua missão de quem? de Jesus a missão de Jesus é a manifestação do reino como realidade presente em sua própria pessoa e ação em sua pregação do evangelho e em suas obras de justiça e misericórdia você acha que essa frase ela pode ser retocada e você pode dizer não concordo com isso é difícil na minha opinião René Padilha vamos em frente por meio por meio da igreja de suas boas obras o reino de Deus se torna historicamente visível como uma realidade presente as boas obras portanto não são um mero apêndice da missão mas uma parte integral da manifestação presente do reino de Deus elas apontam para o reino que já veio e para o reino que está por vir veja como isso aqui é completamente diferente de Billy Graham em 1966 a missão prioritária ou a tarefa primordial da igreja é pregar o evangelho para converter pessoas cuidar do esgoto da comunidade não é tarefa da igreja discutir política e eleição não é tarefa da igreja debater estruturas econômicas não é tarefa da igreja mudar a legislação do país não é tarefa da igreja a igreja tem que se concentrar em pregar o evangelho para converter pessoas é fazer cruzada e conferência evangelística aí vem agora o René Padilho e diz nada disso as boas obras tornam o reino historicamente visível e essa visibilidade do reino de Deus é que é a boa notícia qual foi a boa notícia que Jesus trouxe olha Jesus saiu por toda parte pregando o evangelho do reino de Deus pregando a boa notícia a boa notícia do reino de Deus qual era a boa notícia de Jesus eu vou morrer na cruz para salvar vocês não a boa notícia de Jesus foi o reino de Deus chegou e qual é a boa notícia que a igreja leva onde ela chega o reino de Deus chegou como é que eu vejo como é que eu vejo que o reino de Deus chegou essa é a pergunta que vem de volta você vê o reino de Deus nos sinais que o reino de Deus é encontra na igreja como comunidade prioritária de sinalização dele reino mais uma acabou acabou então eu queria terminar fazendo uma leitura bíblica para vocês Marcos capítulo 5 e vou tentar aplicar em Marcos capítulo 5 nessa leitura bíblica tudo que eu falei até agora sobre teologia latino-americana missão integral e fazer uma leitura que eu honestamente particularmente pessoalmente acho que só é possível ser feita para quem passou pela teologia latino-americana Marcos capítulo 5 versículos de 1 a 20 o que você sabe desse trecho da bíblia que eu não vou ler você sabe que Jesus está na terra dos gadarenos ou dos geracenos você sabe que Jesus está diante de um homem que é possuído por uma legião de demônios a legião é um destacamento do exército romano que pode ter mil soldados ou até seis mil soldados então vamos pegar por baixo ele tem mil soldados a legião o sujeito ele está tomado por mil demônios vamos supor ok vamos imaginar que esse cada demônio dá para ele um tique nervoso consegue imaginar isso ele faz assim ele faz assim ele faz assim ele faz assim ele mil tem mil desse negócio no cara só que aqui a bíblia diz o seguinte que esse cara era violento que esse cara era amarrado com correntes fortes nas montanhas mas ele quebrava as correntes e vinha tocar o horror na cidade ok e quando ele se depara com Jesus os demônios reconhecem Jesus e pedem para Jesus o seguinte deixa a gente ir para aqueles porcos e Jesus diz pode ir e os demônios saem dele do homem gadareno geraceno vão para os porcos e os porcos se precipitam no mar e se afogam e depois as pessoas vêm e aqui eu quero achar qual é o versículo corretamente mesmo que o versículo 15 quando se aproximaram de Jesus viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado vestido e em perfeito juízo o homem quando viu que Jesus ia embora pediu para acompanhar Jesus e Jesus disse para ele no versículo 19 vá para casa para sua família e conta para eles tudo quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você ok bom como foi que esse camarada voltou para a família dele para dizer assim olha eu queria dizer para vocês que vocês são pecadores mas que Jesus morreu na cruz por vocês e vocês tem que aceitar o amor dele por vocês e alguém quer receber Jesus como seu salvador agora levante sua mão papai mamãe tal tal foi assim que ele pregou o evangelho para os caras não não foi ele chegou primeiro ele chegou lá ele chegou em casa os caras quando viram ele eles não acreditaram no que eles estavam vendo ok se você fosse o pai ou a mãe desse camarada que está chegando em casa você depois de ficar atônito atônita cair num pranto abraçar seu filho beijar seu filho você faria que pergunta você acha que você faria para ele talvez a sua pergunta fosse o que aconteceu com você o que aconteceu com você a resposta dele seria eu encontrei um homem e ele fez por mim isso que você está vendo esse homem é jesus agora agora vamos fazer um sermão juntos jesus falou olha vai para casa e conta para sua família tudo o que eu fiz por você então vamos dizer o que que ele contou que jesus fez por ele jesus me completa jesus me libertou dos demônios que me escravizavam amém ok ok dois jesus curou curou é por causa das feridas que ele se cortava com vidro e tal é isso que você quer dizer não psicologicamente então jesus me devolveu o meu perfeito juízo vamos voltar lá na legião dos mil e vamos pensar o seguinte que cada um dos demônios é uma personalidade que aquele cara tem ele tem mil personalidades por exemplo você já ouviu alguém dizer para você assim nossa igualzinho você falou igualzinho sua mãe não tem isso que a gente fala você falou igualzinho seu pai nossa você riu igualzinho seu pai agora imagina que você fala ri anda para pisa escreve igualzinho a mil pessoas você não é mais você você é mil diferentes de você e você já nem sabe nem mais quem você é então aquele camarada diz jesus me devolveu ao meu perfeito juízo o que mais jesus me me vestiu ele está assentado vestido ele me vestiu vamos traduzir isso de outra maneira olha ele era um cara violento que tocava horror na cidade vivia acorrentado tal agora ele está sentado em uma roda ouvindo jesus falar é o que jesus me reintegrou à sociedade pode ser agora eu eu não estou mais na montanha eu não estou mais acorrentado eu não estou mais tocando horror agora eu sou um cara que consegue sentar no meio de pessoas e ouvir uma conversa participar de uma conversa me devolveu à minha família me devolveu à minha sociedade me reintegrou à minha sociedade me devolveu à minha família jesus me se ele dissesse assim olha jesus me 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 devolveu o meu senso de dignidade humana faz sentido quando ele fez isso quando ele mostrou para aquela sociedade que seres humanos valem mais do que porcos porque aquela sociedade achava que porcos valiam mais do que seres humanos eles não ficaram felizes de que aquele homem está agora integrado na sociedade eles ficaram furiosos porque eles perderam os porcos e jesus falou assim você vale mais do que uma legião de porcos ok e se ele dissesse assim jesus me transformou num símbolo profético uau o pai dele ia falar meu filho você aprendeu a falar difícil o que quer dizer isso falou assim papai deixa eu explicar para o senhor aquela sociedade que me mantinha lá acorrentado na montanha aquela sociedade de pessoas que eu não vou falar o nome que me mantinha acorrentado lá ela achava que o mal estava em mim enquanto elas ficavam olhando o mal em mim que estava lá elas achavam que elas eram boazinhas porque o mal estava lá mas quando jesus tirou o mal de lá e me libertou do mal agora eu não sou mais o bode expiatório dessa família e dessa sociedade agora papai o senhor tem que se olhar no espelho o senhor não pode mais botar a culpa em mim de tudo de ruim que acontece aqui nessa família eu sou uma profecia contra o seu pecado e mais eu sou uma profecia contra essa sociedade que dá mais valor a porco do que a ser humano e mais eu sou uma profecia a respeito de quem é jesus porque está todo mundo esperando um novo moisés pois é jesus o novo moisés viu papai porque jesus é o novo moisés porque qual foi a última vez papai que o senhor viu um exército inimigo ser afogado no mar do mesmo jeito que a legião romana foi afogada no mar da galiléia o papai ia dizer assim se fosse judeu foi quando lá no mar vermelho quando o egito perseguiu o povo de israel que saia em fuga olha quanta coisa jesus fez por esse cara jesus tratou dele como pessoa na sua dimensão física psíquica emocional social o reintegrou o reintegrou a família e fez dele uma denúncia profética do pecado estrutural daquela sociedade e uma mensagem profética de quem é o senhor daquela sociedade e quem tem autoridade para julgar aquela sociedade faz sentido isso é teologia da missão integral é só isso que nós estamos falando quando falamos em missão integral eu oro a deus que esses semestres no vida e missão ajudem vocês a aprofundar essa reflexão na teologia latino-americana e nesse referencial teológico que é a missão integral que é simples assim amém obrigado boa noite